Se você quer desconto na sua assinatura da Xbox Game Pass, jogos mais baratos do que na loja da Xbox, o link da Global Cards está na descrição. Atendimento do começo até a finalização da sua compra. Bora fazer o evento sazonal? Lembrando, lista de dicas na descrição do vídeo. Se você não sabe baixar a tunagem, olha a lista de dicas na descrição. Hoje a gente vai pegar o Toyota GR86 e a McLaren 650S Spyder, carro apelão no modo online. Loja do Forzadon, Shelby Cobra, carro apelão classe A Rally e a Supervan 3, carro muito bom de manobra. Placa de perigo, tem que pular 500 metros. Gente, lembrando que eu estou colocando o meu setup, que eu utilizo aqui para fazer live edição de vídeo, na descrição do vídeo para quem quiser saber e tem um link da Amazon também, caso você queira comprar algum produto lá. É só utilizar meu link que está na descrição do vídeo aí. A configuração do disco está compartilhada. Não sabe baixar a configuração? Dá uma olhada na descrição do vídeo. Área de drift. Tem que fazer 150 mil pontos aqui. Mano, esse aqui é um Formula Drift, um carro que é gratuito para todos os jogadores. Vamos ver se ela é boa, igual o meu 350Z, que eu fiz o vídeo mostrando como é que tuna ele, né? Postei uns shorts no YouTube e no TikTok também mostrei como é que faz a tunagem dele. Vamos ver se esse carro aqui consegue ser bom igual ele. Essa aqui é uma Ferrari, tá? Vamos lá, vamos lá. E aí, Metal? Tudo certo, meu querido? Pera aí, pera aí. 140... 150, pronto, pronto. É só ir reto, é só ir reto. Pronto, esse aqui nem tunagem tem. Desbravador. Tem que ser em menos de 28 segundos. Não é possível. Esse desbravador aqui é chato. Meu Deus, esse túnel escuro aqui. Nossa, não é possível que eu não vou conseguir fazer isso aqui. Contor de tração ligado. Quer ver achar uma pedra aqui? Não é possível. O lugar que tem pedra. Ah, agora não teve não. Agora vai. Agora vai. Freia, freia, miserável. Isso. Sobe a ladeira, sobe, sobe, sobe. Esse aqui é um classe S2. Liga o controle de tração dessa bomba, mano. Liga o controle de tração dessa bomba aqui. Porque o bicho é brabo, viu? Lembrando, configuração de tunagem está compartilhada. Minha gamertag está aparecendo na tela. Não é código, é gamertag. Corrida de cross. Classe A. São três corridas com esse ícone aí, ó. Está compartilhada a tunagem do Jeep classe A. Por enquanto, nesse update, o Forza só trouxe uns carros assim que... Aquele Dubish Design e o Exorcista lá, o Camaro, eles são bons assim. São RWD, mas é bem... É hard drive, né? Vamos dizer assim. Não é fácil de controlar. Vai da frente aí. E aí, carniça. E lembrando, meu setup. Agora eu estou colocando meu setup na descrição do vídeo para quem quiser ver as peças, né? Meus periféricos na descrição do vídeo. E tem um link que vai direto para a Amazon, tá? Com garantia e tudo para quem quiser adquirir. Ou quem for comprar outro produto diferente na Amazon e quiser ir pelo meu link, você não paga nada a mais. E o Muka ganha uma força da Amazon aí, né? Eu espero... Os caras... O Lucas E.K. já está jogando praga no GT86. Eu espero que seja um bom carro. Eu acho que vai ser um bom carro classe A por causa do body kit. O kit de carroceria dá muita manobra para esses carros. Eles ficam excelentes. GR86, né? GR86. Dá muita manobra. Dá muita manobra para esses carros. Kit de carroceria. Talvez também tenha grande chance de ser um carro RWD, né? Um classe A RWD. E aí vai ser um Full Power, né? E S1 também. S1 RWD Full Power. Motor V8. Motorzão V8. Não esquece de deixar o like, não, gente. Joinha. Manda um salve aí nos comentários também para gerar engajamento aí no nosso conteúdo. Para de ser apressado, rapaz. Vamos lá. Já terminou a corrida, né? Ai, ai. Vamos botar a fé que o carro vai ser bom. Vamos botar a fé que o bichinho vai ser bom. Corrida de rua. Classe A. São três corridas com esse ícone. Está compartilhada a tunagem do GR Supra. Vamos lá. Eu vou estudar certinho os links da Amazon, mas, por exemplo, se alguém for comprar um produto diferente e usar o meu link, né? Eu ganho a comissãozinha. E a pessoa não paga nada a mais e me ajuda ainda. Olha que legal. Olha que legal. Vou começar a estudar mais sobre a Amazon. Porque tem muitos inscritos do canal que compram lá, né? Controle de Xbox. Eu vou colocar meus teclados, mouse e vou colocar tudo lá. Para na hora que alguém for pesquisar. Olha aí, Dudu. Usa meu cupom ou então me chama lá no Insta. E fala, Muka, pesquisei para mim tal produto aí barato. Eu pesquisei esses dias um controle do Xbox, série S, para um inscrito do canal que me pediu lá no Insta. O controle estava R$320,00. Chegou lá para ele. Controle do Xbox, série S. Chegou lá para ele com garantia e tudo. Notinha. E eu ganhei R$8,00. Olha que legal. Olha que bacana. Bom dia. Agora eu respondo aí. Bom dia, né? Já é boa tarde. Aqui já é meio dia. Boa tarde para todo mundo aí da live. Nós estamos fazendo aqui o evento sazonal aqui para pegar o GR. O GR 886. Que tem body kit. Esse aqui está rebaixado, hein? Espera aí. Esse aqui está rebaixado. Vou dar uma olhada nessa tunagem aqui depois. Tem corrida de circuito. Esse carrinho aqui é até interessante. Fala aí, Strut Alminium. Espera aí rapidão que já já eu respondo todo mundo do chat. Se eu olhar o chat agora aqui, eu vou acabar arrebentando o carro. Lembrando que a configuração de tunagem de todos os carros está compartilhada. Deixa o likezera. Lista de dicas também está na descrição. A minha gamertag aparece na tela e não é código. O pessoal pede código, mas código não vale a pena. É, geralmente o Will. Quando eu faço uma configuração de tunagem, aí eu aprendo alguma coisa nova, alguma atualização. O que eu faço? Eu deleto a tunagem que eu compartilho e atualizo a nova. Que nem essa aqui. Eu estou achando que esse carro está muito rebaixado. Caça ao tesouro. A brisa fica super leve quando você voa longe com o nome do carro. A gente tem que pegar um Cataham R500 2013 e pular uma placa de perigo. A placa de perigo é essa aqui, ó. Vamos lá, Cataham. Placa de perigo é Base Jump. Mas que porcaria é essa? O carro vai cair de boca. Tem. É isso mesmo. Está bem aqui, meu querido. Olha aqui, ó. Está bem aqui, ó. Está vendo? Comenta aí, gente. Caí de boca pegou mal, né? Caí de boca. Não é eu que caí de boca. Foi o carro que caiu de boca. Desafio de foto. Fotografe qualquer Datsun na festa da praia lá no estádio. Mano, a festa está rolando aqui no estádio. É só tirar a foto do Datsun. Bora fazer a corrida online. Mano, está compartilhada a tunagem do Porsche 911. Bora aí, bora aí, ó. Vamos ver como é que o Porschezinho vai andar aqui. Já passei o Matheus. Já passei o Matheus. O pessoal ali na frente já vai vir com meteoro de Pegasus para me jogá-lo. Olha aí, pá. Eu estou doido logo para chegar os botes do novo Forza Motorsport, que é muito melhor do que essas bombas aqui. Esses botes, tudo trapaceiro. Fala aí, mister. Fala aí, mister. É... Ah, mister. Mister tomou um time out, porque toda hora ele fica mandando ir lá no Super 7. Lá nunca tem nada. Meu carro não tem final, não. Mas está ganhando, né? Eu vou deixar descer na banguela aqui, ué. Ah, mas deixa eu ter na banguela aí que ele... Parece que apertou o freio. Quando eu desci na banguela. Ô, ô, Pupete. Já que sua placa de vídeo queimou. Quando você for comprar outra placa de vídeo aí. Usa meu link da Amazon para você dar aquele apoio moral. Para você dar aquele apoio moral. Bora, Porsche. O Porsche, eu vou dar uma atualizada na tunagem dele, hein. Vou dar uma atualizada no bichinho, porque a... Ó. Vai limitar. Vai limitar. Limitou, limitou. Cadê os caras? Está vindo os caras lá, ó. Mas o bichinho é rápido, hein. Ah, será que é a transmissão original? Não, mas esse carro aqui é... Ele é tração traseira original? Eu tenho que... Eu... Eu estou... Não, a... E outra, e outra. Lá na Amazon... É... Lá tem um esquema de produtos que são importados e já vem inclusa a taxa. E não tem esses riscos, né. E tem garantir tudo. Lá tem de tudo, velho, na Amazon. Aí é só... Utilizar o cupom do MUCA. Fala aí, Estruti Alminio. Boa... Boa tarde. A Amazon. Cara, eu não sei se a Amazon funciona com QR Code, mano. Mas eu vou começar a estudar ela. O pessoal pede muito pra mim... Começar a colocar o link da Amazon aí. Porque a galera compra muito lá o... Tem um menino aqui que ele gosta de comprar vinho lá na Amazon. Então eu vou... Qualquer moeda, dinheirinho que a gente ganhar é sempre bom, né. Então é bom a gente conseguir não só depender do AdSense do YouTube ou da Twitch cansada. Levanta, Baiano. Ô, quem é você, rapaz? Você chegou na live agora. Levanta, Baiano. É esse bicho. O que você tem contra, Baiano? Você é aquele safado. É o Lucas E.K. que tava falando mal de Baiano ontem. Bora fazer o Forza Tom? A gente tem que dirigir um Pony Aki 1987. Mano, é essa tartaruga aqui, ó. É esse carro aqui. A gente tem que dirigir por oito quilômetros agora. Marca esse ponto do mapa e começa daqui. Daqui até lá tá dando oito vírgula nove quilômetros. Quando você concluir toda essa distância aqui, vai completar esse objetivo que é muito fácil. Lembrando, é, lista de dicas na descrição. Não esqueça de deixar o like aí pra dar aquela força, né, meu brother? Essa cadeira miserável já tá doendo um lado da minha perna. E hoje é trem de perna. Dormi mó pra caralho. Fazer a primeira corrida do Event Lab tá top. Pera aí, rapaz. Ganhe seis estrelas em áreas de velocidade. Vamos fazer essa areazinha pequenininha aqui, ó. 136 já ganha, já ganha ponto já. Eu vou compartilhar a tonagem dele e classear. 136, uma média de 136 aqui. Já ganha dois, né? Aí a gente vai fazendo aqui três vezes. Já, já completa isso aqui. Venço uma corrida de rua. Corridas de rua são essas que tem um ícone roxo. Eu preciso atualizar meus links da Amazon aqui na Twitch. Esse carro aqui tá compartilhado, hein? O DJ, ele é bonito, né? É diferente, né? Os carros americanos têm uma frente... A frente deles é bem... Né? Ponte aguda. É meio estranho. Hoje eu comecei a atualizar os links da Amazon pra Twitch. E não deu muito... Não deu tempo, né? Tinha que abrir a live. Hoje, pelo menos, o sazonal tá divertido. Tá rápido, né? É só aquele desbravador que me chateou. O desbravador. Mas o restante aqui eu achei mó. Mó massa. A McLaren. Pega a McLaren lá. Depois eu vou fazer um vídeo dela, tá? Já que a galera pegou essa McLaren, vou fazer um vídeo rápido dela. É um carro que dispensa comentários. Dispensa comentários. É um dos carros mais apelão tração nas quatro rodas que tem no jogo. Corrida de circuito. Esse carro demorou pra chegar, viu? É uma raridade. Porque além de ser um carro muito bonito, é muito apelão. Então, quem não pegou... É... O sazonal reseta com... É, ué. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira... É... O sazonal reseta. Tem quatro estações. Todo mês tem quatro estações. Aí, terminou a estação, o jogo lança outro update pra manter o jogo sempre vivo. McLaren 650S Spider. Carro apelão, modo online. Tá dando aqui no evento. Pega ela. É um dos carros... Um dos carros que não pode faltar na garagem de qualquer jogador. A 765LT, a gente já pegou ela já. A LT, nós já pegamos ela. Nós estamos falando da 650S agora. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. Lembrando, a lista de dicas está na descrição. Deixa o like e manda um salve nos comentários pra gerar engajamento. E dá uma olhada no meu setup que está na descrição do vídeo aí também com os links da Amazon. Se caso você queira adquirir algum produto. Tchau, tchau, tchau.